MÚSICA 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 Teu beijo é tão bom MÚSICA 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 Estou mais com a palma, você cheguei pra mim Fez meu coração se apaixonar Todo meu corpo quer, é você aqui Nem tentei entender, foi você quem quis aqui Teu jeito eu me sinto, teu sorriso me faz bem Teu olhar me diz, eu estou de vez Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Estava com a calma, você chegou pra mim Fez meu coração se apaixonar Todo meu corpo quer, é você aqui Nem tente entender, foi você quem quis assim Teu jeito me fez o rosto, teu sorriso me faz bem Teu olhar me despertou de vez Teu beijo é tão longo, tão longo, tão longo Teu beijo é tão longo, tão longo, tão longo Teu beijo é tão longo, tão longo, tão longo